Come back to the punk summer, 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 come back to the punk summer. Gregório de Azeitonas Simão, Dom Pedro Paulo Águas Porturicanhas. Sou o grande cozinheiro, o Maradona. Como grande cozinheiro eu preciso apresentar um prato digno para esses guaximings suecos. Primeiramente vou cozinhar esse frango assado a 180 centímetros. Ei, o que pensa que está fazendo em cima do meu carro seu porra? Carro? Não, estou cozinhando esse frango para a ceia de carnaval. Eu sou um grande cozinheiro sabia? Tá mais pra um grande idiota. Agora tire já essa porcaria de cima do meu carro ou o senhor vai levar porrada. Mas porrada não está na receita, já acrescentei patas de aranha e ovos de mamutes então não posso acrescentar mais nenhum tempero extra. Agora é seu ao mexer que daqui a 400 anos estará pronto. Agora estou cozinhando um fabuloso viado ao molho inglês. Estranho meu bumbum estar quente, deve ser culpa dos dinossauros colonizadores de Piracicaba.